Fala, meu nome é Alan Schroeder, sou técnico de boxe, também sou fisioterapeuta e hoje aqui eu vou ensinar pra vocês alguns exercícios que você pode trabalhar em casa pra melhorar seu footwork no boxe. Muitos desafios, muito grandes pra quem tá querendo aprender boxe, é o jogo de perna. Até mesmo porque pouca gente sabe, mas o boxe é simplesmente 60% perna e 40% braço. Então, o que determina um bom atleta e um bom praticante de boxe é a habilidade que ele tem em fazer o seu footwork dentro do seu jogo. Então, a primeira coisa que você vai treinar é a questão do saltitar. O saltitar, gente, é na ponta dos pés pra você ter agilidade, tá vendo? Eu vou ficar fazendo esse exercício aqui, ó. Frente pra trás, você pode ver que eu não tô juntando o pé e não tá ficando só o pé da frente, tá vendo? Eu não tô só esse aqui. Eu tô indo pra frente e pra trás junto com os dois pés. Então, você pode colocar uma linha no chão ou, como você pode ver que é um piso, tem a linha do piso. Você pode usar a linha do piso como marcação de entrada e saída, hein? Então, você vai ficar ali, ó. Pra dentro, pra fora. Pra dentro, pra fora. Vai trabalhando os golpes. Jum, sai. Jum, sai. Jum, sai. Jum, sai. Isso aqui é o passo plano. Outra exercício também legal pra você trabalhar é o quê? O passo lateral. Lembrando, se eu vou pro meu lado esquerdo, no caso, isso aqui é minha mão esquerda, eu tenho que ir com a perna esquerda primeiro. Se a outra acompanha, cara. Se eu vou pro lado direito, perna direita primeiro, perna esquerda acompanha. Se eu fazer inverso, eu cruzo as pernas. Se eu tomar um canap, mesmo fraco, eu tenho aí. Aí não é interessante na luta. Então, evita fazer esse movimento de cruzar as pernas, que ele pode ser muito perigoso pra você. Então, passo pro lado, fui. Passo pro lado. Pega o outro, ó. E aqui, você pode trabalhar. Jum, direto. Passo. Jum, direto. Passo pra você. E se acostumando a utilizar isso. E com o tempo que você vai praticando, vai ficando mais automático. Então, ó. Jum, direto. Passo. Jum, direto. Passo. Você pode fazer isso avançando. Então, bati. Dei o passo. Jogando um pouco em diagonal. Recolha a perna. Avancei. De novo. Deve direto. De um passo. Avançando em diagonal. Trago a outra. Avancei. Então, esses dois exercícios são básicos pra você melhorar. Que é o quê? Um passo plano pra frente e pra trás. E a questão dos passos laterais. Se puxiu, nos escreve de escrever. Um passo plano pra frente e 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 pra frente A CIDADE NO BRASIL